Vou trazer pra você agora aqui uma história que se tornou de âmbito aí nacional e internacional. Vocês lembram, né, da caçada ao Lázaro, pra você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias? Vamos saber, dar, trazer pra você uma resumida aí, ó, um ano depois aí, dessa polêmica. Inclusive, como é que o tempo passa rápido? Parece que foi ontem que aconteceu toda aquela treta lá do Lázaro, meu Deus do céu. Vamos ver aí a herança que esse caso deixou. Os detalhes pra você na tela. Um ano da caçada de Lázaro Barbosa, lembram dele? Heranças deixadas pelo assassino. Um ano depois da caçada de 20 dias ao maníaco Lázaro Barbosa, que se escondeu na região de Cocalzinho, em Goiás, após matar uma família no Distrito Federal, o caso ainda segue com desdobramentos. Lázaro Barbosa, que tinha 32 anos, matou quatro pessoas de uma família em Ceilândia. Fugiu em um carro roubado e se escondeu na mata. A polícia disse que durante esse período ele recebeu ajuda de familiares em um fazendeiro. Durante o período em que passou escondido, o criminoso invadiu residências e fez outras pessoas de refém. Uma força-tarefa de 200 homens foi montada para encontrar o fugitivo. No dia 28 de junho de 2021, após longa operação, policiais de Águas Lindas de Goiás revelaram que entraram em confronto com ele, que morreu baleado e que as investigações sobre os crimes foram encerradas. Morte e desemprego Alan Reis de Santana trabalha como caseiro na região e é acusado de ajudar o criminoso. Ele falou sobre o caso, nesta semana, a um programa de televisão do Distrito Federal, Ameaças e Novo Lázaro. Um parente da família morta por Barbosa falou pela primeira vez depois dos crimes e contou que recebeu mensagens ameaçadoras de um número de São Paulo. Um homem suspeito disse que um novo Lázaro vai surgir em breve para ir atrás do restante da família. Cuidado com o novo Lázaro Barbosa, ele pode voltar. Você vai morrer também como a família Vidal. Se prepara, estou indo aí, diz as mensagens. Um membro da família disse que conseguiu uma foto do suposto ameaçador e informações foram repassadas para a delegacia. Atualmente, o processo de apuração ocorre na Polícia Civil do Distrito Federal, mas em segredo de justiça.